Saudações galera, Valeski falando, e hoje, além de um jogo diferente, eu vamos fazer um vídeo diferente, porque teremos uma participação muito especial no vídeo. Então eu vou gravar, estou gravando essa introdução, para explicar um pouco do jogo, fazer algumas partes, e daí assim que conectar a nossa convidada, ou talvez tenha alguma ediçãozinha ali, básica, só para não ficar perdendo muito tempo, mas enfim. Esse daqui é o Enshrouders, um jogo de sobrevivência, que mistura uma série de elementos, parece uma mistura de Valheim com Ark, com Graftopia, ele traz bastante coisa de único na sua combinação. Tem um cenário, que é um reino em ruínas, então a gente deve encontrar bastante ruína de outros lugares para explorar, e a gente vai caçando, fazendo toda aquela coisa de jogo de sobrevivência, mas tem a neblina, vamos colocar assim, para a gente explorar, derrotar determinados chefes, e assim a gente libera novos biomas. O resto é a parte de construção, ele tem uma parte de construção diferenciada, porque a gente pode criar buracos na parede para fazer as janelas. Tem algo que me chamou também bastante atenção, muitos equipamentos diferentes, e eu não sei, eu gostaria que os equipamentos tivessem aquela separação do que é equipamento propriamente, e o que é aparência. Mas, infelizmente, eu acho que não vai ter disso. Talvez tenha no lançamento, mas agora nessa demo do Steam Next Fast, não vai ter. Estamos jogando, então, Steam Next Fast, a demo. É 8 horas liberada, não sei se a gente vai gravar 8 horas, porque depende também do que a gente vai conseguir encontrar de conteúdo, né? Eu acho que vai ter aqui bastante conteúdo. E, enfim. Então eu vou iniciando aqui. Como vocês podem ver, tem aqui a predefinição dos personagens. Ah, não vou fazer muita coisa aqui não, mas é só mostrar para vocês. Ó, tem os mais velhos, mais maduros. Esse daqui. Ah, interessante. Tô gostando aqui. Ah, cor de cabelo. Por enquanto não tem muita coisa, né? Tem a cor da barba. E não tem a cor da sobrancelha, mas tem voz. Tá, vou ficar com essa daqui. Nome do personagem. Nossa, qual personagem aqui, ó. Olha aqui. Qual o nome do personagem. Ok. Ah, peraí. Então a gente tem como fazer mais de um personagem e fica a salvo. Isso me parece o modelo que eu comentei de ele parecer Van Rhein, né? Que a gente criou o personagem separado. E tem árvore de habilidades. É, ok. Iniciar o jogo público guardado localmente, jogo privado. Participar. É, deixa eu ver. Privado. Criar. Meu mundo. Editar. Eu acho que eu vou ter que voltar porque eu tenho que fazer hospedar, né? Ah, mas dá para hospedar desse meu mundo. Peraí. Vou limitar dois jogadores. Não tem como limitar aqui a sessão. Eita. Vamos lá. Nível de chama 1. Nível de chama se refere aos quanto já foi explorado dos chefes, tá? Configurações do jogo, aperta E. Ah, dá para colocar 1. Beleza. Que guardar jogo. Peraí. Ah. Peraí. Acho que foi então. Bom. Vamos colocar uma palavra-chave de sessão muito difícil. Mas é só para facilitar aqui a vida. Olá. Já entrei. Perfeito. Tô saindo aqui da incubadora. Tá. A senha é muito difícil. É 1, 2, 3, 4. Ah, eu vou ver se... Ó, aparentemente sempre que entra no jogo faz a compilação dos shaders. Ups. Mas só a segunda parte. Se bem que a primeira parte é rápida, né? Ah, a segunda que é mais demorada. Eu gostei que eles colocaram a barra de estamina bem visível. Esse modelo do Zelda é algo que o pessoal está copiando bastante. Não entendo isso, né? Como assim não entendo? Nem entendo. Nem entendo. Não entendo. Por que não? Sim. Eu não entendi o porquê que tu não entende isso. Nem entendo. Ah, nem entendo. Nossa. É, será piada. Tá, é... Como é que eu... Só que estamina demora um bocado para regenerar, né? Participar. Há vales que participar... Eu tô achando que nem vai precisar fazer edição, porque foi tão rapidinho que... O que? Ah, negócio do... O que a gente tá aqui falando. Tá quase um vídeo do Raptor. Em que o Raptor começa a gravar a live, começa a fazer as coisas e lá... E tá dizendo assim... Ei, fulano, tá entrando? E ele... Sim, sim, tô entrando aqui. Aí... Epa, deu erro na conexão. Acho que é minha internet. Ah, então dá uma olhada aí que a gente vai continuar fazendo alguma coisa ali. Eu tô com um personagem nível 2, porque eu tinha feito e jogado um pouquinho, né? Os 15 minutinhos. É, tu tinha aberto o primeiro para testar, né? Ok. Para ver se o jogo valeria o meu tempo. É, mas isso mostra como ele é parecido com o Valheim. Você já morreu? Sim. Parabéns! Parabéns! Não, muito boa, Valis. Parabéns. Isso aí é realmente... Eu não esperei que eu fosse... Bom, enquanto isso eu vou pegar o baú. Eu não esperei que eu fosse cair tão prontamente, porque eu achei que ele não tinha o deslizar que ele deslizou. Você volta na incubadora? Se eu ressurgir, eu volto na incubadora. Se eu ressurgir. Eu achei que tu ia vir me ressuscitar. Ué? Ah, aparece? Vou cair atrás de ti? Ah, peraí. Bom, ao menos eu vi que caiu longe. Não é na incubadora. É aqui no negocinho da chama, onde a gente vê a árvore de habilidades, provavelmente. É, eu não... Ok. Chega, assaltitante. Bora. É só seguir por aqui. É, é só seguir por aqui. Aham. Diz a pessoa que acabou de morrer. Fui olhar o que que tinha ali. Olhou com o pé. E aí o personagem escorregou. Não achei que... Ah, tocha aqui, ó. Ah. Tem tocha aqui ainda? Nossa. É, mas eu gostei desse elemento do jogo ter essa questão do vai-har online. Aqui não tem nada. Eu vou... Tô olhando aqui no canto. Use a ferramenta de terraformação explosivos para forjar um caminho pelos testigos. Ah, aqui dá pra abrir. Ah, aqui tem explosivos. Tem barulho aqui embaixo. Mais uma tocha. Tá. E bandagem. Peraí, aqui tem explosivos. Ah, o meu jogo tá em português, tá? O meu também. Tá. Olha só pra gente... Quando eu tô jogando pra mim, só aí eu até... Cuidado! Susto! Muito bom. Tu olhou ali embaixo mesmo? Mãozinha! Peguei todos os itens. Tá, falando sério agora. Deixa eu jogar. Deixa eu ver aqui o que caiu. Ele olha o Dromel. Caiu o Mochila aqui, peraí. Ué? Cadê o bagulho que caiu? Ah, tá aqui. Lasca de espinha. Arma corpo a corpo. Level 2. Lendária. Ai. Seu bicho. Eu não sei derrubar o negócio. Presentear. A Avalisk. Foi? Foi. Tá. Aí a outra é uma estrada enferrujada. Gostei. Ok. Não sei o que era pra fazer isso. Isso é um machadão? É, basicamente isso. Ah, um machadão. Machadão, marretão. Aparentemente, dá pra quebrar as paradinhas. Nossa, a gente virou. Ah, então, mas jogo de fabrica... A gente tá testando. Isso é mentira. Ah! Dá pra quebrar também a... É, se tu... Caraca, meu Deus. Viramos... Viramos... Ah, não tem passagem ali, né? Ah, dá pra conectar os troncos de madeira que a gente pegou ali. Ah, pegou. Enfim. Construiu, né? É, vamos que... Deixa eu só pegar mais esses troncos aqui pra... Mas é só madeira. É, mas lembra que no Valheim esse tipo de coisa dava pra já dar umas adiantadas legais no jogo. Sim, mas aqui pensa que a gente só tem oito horas. Ah, é. Pra jogar nesse mundo. É, não. Não jogar esse mundo, não. Jogar o jogo na demo, né? É, é. Ah, tá. Peraí, cuidado que aqui tem neblina. Então... Ó, alguma coisa que eu percebi é que as tochas quebram. As armas também. Tanto que eu já consegui uma segunda outra tocha aqui. Ah. Ah, peraí. Ah, pressione TAB. Aqui tem inimigo. O que que tem aí? Nada acontece, feijada? Eu queria ver se atrás dessas paredes tem alguma coisa. Bora procurar bug no jogo, né? Não, tô procurando segredos, Zora. Tem nada aqui. Deixa eu ver. Ok. Ah, tem nada aqui também. Então, bora. Aqui tem um negócio que eu tô tentando subir. Ok. Mais uma espada enferrujada. Ah, normal começar com espada enferrujada. Uhum. Eu acho que só a Krendi começa com espada de madeira. Tipo, na verdade, eu... Ah, Zelda também. É, esporos. Legal. É, tem uns zeldos que começam com espada de madeira. Tem outros que não começam com espada de madeira. É, aparentemente é só a madeira que a gente vai pegar aqui mesmo. Ah. Tô saindo da caverna. Tem mais um ponto de spawn aqui e bichinhos para matar. E consegui uma espada enferrujada também, não sei onde. Eu te presentei porque eu tava com uma a mais. Eu me senti mal porque eu roubei tudo e aí... Só isso. Eu gostei da tradução do bastão, né? De corpo a corpo. Clube. Clube. Tronco de madeira já dá pra fazer fogueira. É... Isso é de pedra. Peguei um baú aqui com uma poção de saúde. Olha só. Nossa. Eu vou pegar os... Eu só tô achando que o mundo não é gerado proceduralmente, não. É um mundo fixo. Fixo, é. Esse aqui é o mesmo que eu tava jogando antes. Pra ver se eu ia querer o jogo ou não. É ele de animal. Vem aqui, cabrito. Eu quero matar você. Levanta. É muito estranho quando o personagem deita na cama porque não tem nenhuma utilidade. Ao menos... Por hora. Bom, você tá fazendo isso e eu tô... Pegando os baús aqui. Eu tô vendo. Ah, legal. Ah. Isso daqui é pra gente ter a primeira base, basicamente. Aham. Mas é legal o conceito de que a gente sai e já tem... Um lugar. Deve ter outros desses pra conquistar. Tem um outro jogo com isso. Eu não sou aqui. Nunca lembro o nome. Eu acho que é The Long Dark. Uma coisa assim. Nesse estilo assim também? Ou é só essa parte que ele é igual? Nesse estilo de sobrevivência. Tem o modo cooperativo. E tu vai construindo a... Não é exatamente casinha, mas tu vai construindo um vilarejo conforme tu avança. Ah. E aí tem essa... Tem um poço aqui. Água é uma grande fonte de vitalidade. Beba pra melhorar seu vigor e regenerá-la mais rápido. Colher água. Você clica pra colher água e você ganha vários itens de água. Acho que é seis cada vez. Eu vi alguma coisa que precisava de água. Você não consegue pegar infinito não. Quinze por vez. Aí o poço fica seco? Ah, eu acho que deve... Não sei. Tipo, não diz aqui um timer. Não apareceu num timer aqui. Talvez a gente ir voltando depois. Tem que ir pra planície, pra primeira base. Vamos lá? Ok. Ei, tem livro aqui. Boa noite de descanso. Carne. Cogumelo. Carne. Fogueira. Eu tô virando madeireiro. Tô começando um monte de madeira. Tá. Eita. Nossa. Ok. Deixa eu ver aqui uma coisa. O arco tá interessante. Não tá uma bosta, não. Escudo. Às vezes o arco é ruim pra... Ah, pedra. É meio estranho de coletar pedra aqui. Hum, peraí. Tá aqui, sorrateiro. Ataque piadoso. Tem uns bicho aqui. Ah, o descanso dá um buff. Tipo, Valheim, que dá o conforto. Ah. Essa neblina é aquela paradinha que dá ruim, né? A neblina é o lugar basicamente tomado pelos demônios. E aí... Vamos ali pra planície fazer a base? Já vou. Ah, tem atributos que eu não vi onde é que estão. Ah, estão aqui. Deve... Ah... Interessante. Hum... Tem três classes mostrando ali, mas não tá falando muita coisa, não. Tá... Peraí. Eu vou pegar a habilidade de equipamento de qualidade pras ferramentas se decomporem mais devagar. Achei mais um livrinho pra ler. Mas o livro dá alguma coisa? É, Laura do jogo e eu acho que dá receita, às vezes. Interessante. Mas como eu ainda não... Por enquanto só vi três. Peraí. Onde é que tu foi? Planície da primeira base e a câmara de brasa. Tô pegando... O que tiver aqui de item pra já... Ter material pra começar. Ah! Qual é o meu maior medo? Ah, aranhas. Eu tenho a leve sensação de que esses ovos aqui podem ser... Disso. Mas, vamos esperar que seja só um cogumelo estranho. Então. Não precisam ser aranhas, né? É aquela coisa... Tem um inimigo aqui. Por que sigam as aranhas? Por que não sigam as borboletas? Uou. Ó. Não precisa clicar infinitamente. Dá pra pressionar. As ferramentas. Consegui uns panos rasgados aqui com o bicho. Tá. E tem uma caverna aqui. Onde é que você tá? É a primeira base e nada, né? Não. Nem vi. Peraí. Nem vi. Definir como ponto de rota. Beleza. Tem que fazer algum item? Tem que. Vai em produção, altar da chama. Ah. Altar da chama. Eu não tenho pedra. Onde é que consegue pedra? Ah, é literalmente pegando pedra no chão. Aqui, por exemplo. Isso não parece tanto Valhain que a gente tem que reduzir a qualidade do jogo pra pegar as coisas. Peguei um vagalume. Não sei pra que serve. Ok. Eu vou ter que ver como é que faço flecha, porque eu vou ficar sem em breve. Aqui, desbloqueei tocha. Ah. Por que que minha personagem tá pisando? Ficou noite do nada? Pois é, parece que ficou noite do nada. É. Sim. Inimigos. Eu acho que não é exatamente noite, né? O vagalume brilha durante a noite, que legal. Não bate em mim, não bate. Não bate em mim. Sorry. Eu tô falando do monstro, não de ti agora. Ah, eu fiquei na dúvida se eu que te bati. Ah. Que bom. É que você falou bem na hora que uma flecha tava chegando ali. Tá, você conseguiu as pedras que precisa? Eu preciso de mais duas. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô achando... Ah, deixa eu ver se eu consigo te dar. A gente vai ter que descobrir onde tem pena. Provavelmente pra fazer flecha, flecha, será? Ah, dividir pilha... Cara, ok. Oxi, não consigo te presentear. Não deixa. Não deixa eu te dar as pedras. Recursos não deixa eu dar. Tá, sem problema. Falta uma. Tá com espaço no inventário? Tô. Tá. Legal, ele deveria ir pra junto das minhas outras pedras. É que só é difícil de identificar. Isso é um problema de muitos jogos, inclusive. Mas acho que é interessante ter um mínimo de dificuldade pra isso, já que todo o resto é fácil. Bom, não sabemos o quão fácil é exatamente, né? É. Mas, inclusive... Ah, eu estou com o status de fio. Consegui, na verdade eu tava com bem mais pedra do que eu achei que teria. Tá, beleza. Corda, picareta de pedra, machadinho aí não tá liberado, peraí. Tá. Agora eu tenho que colocar os... Itens que eu construí aqui. Vou botar a bancada, tá? Ok. Ah, precisa de uma área de construção. Coloca a... Paradinha aí. Coloquei. Olha só. Eu consigo botar a bancada daí. Eu também fiz a bancada, mas enfim. Iluminador. Bloco de madeira bruta. O porto mais um. Equipável. Bloco de telhado. Arpel. A gente já liberou um arpel. Planador, tá. Planador é normal. Ah, mais ou menos, né? A gente pode até fazer, mas não tem... É, o que eu acho interessante é que a gente já liberou o traco mesmo. A receita, né? Martelo de construção. Eu acho que é pra entrar no modo construção e poder fazer as casinhas que tu vai fazendo com bloco. Mas eu acho que pra isso tem que ter os blocos de construção. Pois é. Deixa eu ver. Ah, as comidas dão bônus. Ao menos temporários. Pode alome e comida. Zona protegida contra chamas. Não sei se vai alome e comida. Mas cogumelo é comida. Ah. Tá. Você só pode construir perto dessa chama. Sim. Ao menos por hora. E aí quando você... Pega o... Esse martelo de construção. Aparece qual é realmente a distância que você pode fazer. Tá. Ah, e agora tem que falar com o altar pra... Comungar com a chama. Fortalecer chama. Fortalecer. Fortalecer chama pra aumentar o espaço, né? Deve ser. Aham. Tempo de mortalha. Aumenta o tempo também que a gente pode ficar no nevoeiro. Dá também tributo de personagem. Tá. Na verdade eu não sei se aumenta o espaço propriamente porque não tá vendo aqui. Nossa. Precisa de um monte de coisa e tem que brincar na mortalha pra achar as coisas. Algumas pelo menos. Aprimorar o altar. É aprimorar o altar que aumenta a área de construção. E fortalecer a chama e fortalecer a chama aumenta outros bônus. E tem como extinguir a chama pra transferir pra outro lugar. A parte de construção gera 100 blocos por vez. Eu vi quantos que usa. Não sei, vou ver agora. Tá. Mas eu achei interessante que não aparentemente... Ah, puta merda. Que que é? Vem aqui perto. Onde é que você tá? Tá aqui. Olha que maravilha. Você tá vendo o tamanho do bloco? Sim, mas aí tu pode construir a casa bloco por bloco. Nossa, que porre. Quer dizer, que maravilha. No modo de construção tu tem como fazer as partes. Esse daí é pro modo mais criativo. Se tu vai no modo de bloco tem coisas bem maiores. Ah, peraí. Onde é que você foi? Que eu não achei isso daí. O modo de construção tu tem que equipar o martelo. Ah. E aí tu equipa o martelo e aperta tab. Equipa o martelo. Tá, como é que você descobriu? Ah, ali embaixo. Tá. Porque tem um tutorial disso. Não, agora que eu vi. Não, não tinha. Agora depois que eu vi. Uou. Selecione o problema dele. Tá, eles precisam realmente resolver. Ah. Olha o que deseja. Eles precisam realmente resolver o problema de... É... Tá. Tá, eu preciso de corda. Como é que eu faço corda? Ah, fibra vegetal. Beleza, fiz bastante corda. Agora eu vou fazer um escudo. Ah, preciso de galhos pra fazer. Chegou a descobrir como é que faz a flecha? É direto à madeira. Direto à madeira. E tem que fazer o arco primeiro pra liberar? Não. Picareta que eu ainda não liberei. Galhos. Ah, preciso de galhos. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. É... Inventário. Precisa de blocos pra poder fazer. Descubro. A tocha se regenerou ou eu destruí ela e já tô com uma outra? Estranho. Acho que se regenerou. A minha espada também. Ah, se pá regenera quando a gente tá na base. Pode ser. A picareta de pedra eu já tenho. Falta o machado. Beleza. Vamos testar a picareta de pedra. Precisa fazer blocos de construção pra poder usar depois as construções. Interessante. O sistema aqui da picareta é similar a von Hein, mas um gráfico bem mais elaborado. É, você achou o baú? Baú. Baú é na... Corta. Corta é fácil de fazer. Ah, é só... É estranho porque tem coisa que é produção manual e tem coisa que é baú. Como assim tem coisa que é produção manual e tem coisa que é baú? É, tipo, bancada, desculpa. Tem coisa que é bancada e tem coisa que é produção manual. Tem um castelo ali pra cima. Aqui que eu não consigo te dar as coisas, mas... Ai, que saco. Talvez porque eu estou longe. Deixa eu cair no chão. Eu quero... Tem um bichinho aqui. Ah, coelhinho. Eu tô sem espaço. Tu consegue fazer baú? O que é que eu faço? Eu não consigo fazer o baú, mas eu tirei uma... Deixa eu ver aqui. Eu tirei uma... Ah, o coelhinho da carne. Aí a pergunta, como é que você descobriu? Porque eu matei um... Deixa eu ver. Tá, calma que eu já fiz o baú aqui. Tá. Tchum, tchum, tchum. Eu vou fazer a fogueira. Ok. Eu acho que a gente precisa dela. Tá. Machado. Como é que faz pra botar pro outro lado. Muito bem. Mover. Shift. E agora eu liberei um ansinho também. Tá. Ó, já. Ó, eu vou botar comida. Aqui dentro. Tá. Não, vou botar tudo. Eu não tenho espaço pra nada aqui. Tudo que der eu vou botar. Ah, não dá pra... A fogueira não dá pra construir ali em cima. Aí você faz comida aí? Ou não? Então, tem que... Tô vendo como é que faz isso. Ainda não... Quando tu tá na fogueira, tem o nível do descanso. É, peraí. Cara. Segurar pra cozinhar. Que inferno a minha vida vai ser agora. Por quê? Que cê sabe que eu gosto de ficar construindo. Mas a gente tá com um acesso reduzido, né? Tipo... Ah, tu pode brincar um pouquinho. É, mas não dá pra brincar muito, né? Quando tu senta pra descansar na fogueira, ganha um bônus de descanso. Dá pra assar cogumelo. Que dá um aumento bônus. Confesso que eu não gostei muito desse método por hora. Achei um lobo. Ou o lobo me achou. Já vou achar. Nunca saberemos. Já foi. Não é... Não é aqueles jogos que cê começa já morrendo. Ah, sem graça. Pra qualquer coisa, né? É, tipo... Eu acho que aqueles bichos da... Que aparecem de noite são mais perigosos. Eu acho que eles são pra ser mais perigosos mesmo. É, acho que é do que a gente já enfrentou. Ah, eu achei tão bonitinho esse lobo. O que que cê achou do gráfico do jogo? O gráfico do jogo tá bonito. É... Ele tá me lembrando muito uma estrutura de jogabilidade de Valheim com... Com um gráfico decente? Quer dizer... Com Minecraft. Cara, eu queria só achar uma forma... Eficiente de conseguir as pedras. Porque, obviamente, eu queria construir a casinha de pedra. Mas onde é que pega daí? Vai, qualquer pedra vai pegando. Não tem muito mistério não. No chão, assim? É. Não sei se é no chão propriamente. É, aí pega... É, não é assim. Out. É, só tá vindo terra. Ah. Para mim. Eu acho que eu destruí um negocinho aqui do... Tu destruiu? Ah, o que? Que dava a nevoa. Aqui perto. O que que é? Ah, eu entrei aqui na caverna pra ver... Não, eu ainda tô aqui dentro envolvido. Mas eu disse que... Espada enferrujada. Nada demais. Já tem um monte, né? Tem como vender, será? Acho que não. Tá faltando isso. É, você viu que a gente... Residência nível 1, fazer viagem. Não, apareceu pra ti nenhuma outra quest? É, eu ainda não parei pra olhar as questes, na verdade. Encontro sobrevivente adormecido. Você não quer ir lá fazer? Peraí. Encontrei um sobrevivente adormecido. Onde é que tá essa missão? I, diário. Ah, nossa. Eu tinha que dar vun. Tá. Coloquei como ponto de rota. Deixa eu só ver algum... Ah, flecha de madeira eu liberei. Deixa eu fazer os farrapos. Eu consegui fazer só a camisa. As roupinhas, né? Consegui fazer só a camisa, já fiquei sem item. Legal. O que que é o item que precisa? É... Deixa eu ver. É produção, farrapo, eu preciso de corda. Tá. Ah, ok. Só pegar um monte de arbusto, então. Eu acho que até consigo fazer corda aqui. É fibra vegetal, né? Isso. Também liberei o ansinho, mas eu não vou... Nossa. Tô com 90 e poucas fibras vegetais. Ah, se você tá fazendo igual eu, eu tô pegando todos os arbustos. Tô passando e... Tá. Fiz as três partes da armadura inicial. Não precisa ter feito isso daqui, não. Eu consigo presentear ainda, itens. É estranho que eu não consigo. Peraí. Eu consigo uma espada e ferrojada curta. Carolzinha está um pouco mais feliz agora. Ok. Ah, as armas têm dano diferente. Vamos organizar um pouco o meu inventário aqui. Vou precisar, tá. Ah, aqui tá. Hum, interessante. Nossa. Tem tipo uma... Parente. Ah, eu posso equipar um arco. Peraí. Não, mas... Se equipar o arco, equipar o arco, fica um... Ah, e tem os artesãos pra contratar. Artesão? É, se tu for numa onda aqui, tem como contratar artesão. Parece artesão. Ou pra encontrar tal pra achar. Hum... Tá, beleza. Vamos lá no outro traco, então? Peraí que eu tô... Se bem que eu já... Ah, é pra cá. Você vai pegar o... Vai lá no cara agora? Tava pensando nisso. Tu tá com o buff de descanso? Acho que não. Então vem aqui na fogueira. E aí tu pega o bônus de descanso. Não era isso. Ah, como é que é? Só senta na fogueira aqui. Não, na fogueira. Não, não. Ah, burra. É, mas é que ele tem... Tem fogo ali também, né? Uhum. Coloca um alimento na sua barra de ações para pressionar. Ai. Ai, que bonitinho. Tá. Óbvio que eu queimei. É bem rápido de fazer, pelo menos isso. Óbvio que eu queimei, né? Que eu faria na vida real, né? Aí o outro aqui tá dizendo. Eu já tô com o bônus máximo. Tô indo daí. Ah, paciência é uma virtude. É, mas... Pegou todos os baús, né? Daí eu quero pegar uns pra mim também. Tu descobriu qual é o máximo de itens que eu posso colocar num slot do inventário? Ué? Não entendi a pergunta. Eu só abri a mochila. Não entendi a pergunta. Não, só o máximo, porque eu não cheguei ainda no máximo. Ah, mas você não conseguiu abrir a mochila pra ver? Não aparece lá. Não aparece o máximo de itens que dá pra colocar, não. Ah, por bloco? É. Não. Ah, aqui tem um acampamento. Fica tranquilo que eu já peguei todos os itens aí. Ah, porta eu tenho que fazer separado. Eu tenho que fazer munição. Peraí. Ah, a flecha usa galhos. Pano rasgado. Não tem como fazer pano rasgado, né? Ainda não, pelo que eu vi. Ah, ele carrega a flecha sozinho. Só tem que apertar pra disparar. Ah, tá. Ah, é interessante esse sistema. Beleza. Bom, aqui tem mais um negócio pra ver. Dormir. Tem que cruzar a ponte e ir por baixo da ponte. Ah, tu não pegou tudo, não. Tem um baú aqui. Tá, tô indo agora. Tem uma tocha e uma bandagem. Nossa, que top. Aí tem um diário. Tem mais uma tocha. Aí tem mais uma bandagem. Você cruzou a ponte? Não. Antes da ponte eu vim aqui no caminho secundário. Você desceu? É, mas já tô subindo. Não, tá. Tá achando. Já cheio. É que se eu subir mais, começa a chegar no nevoeiro. Subiu ou desceu? Tô aqui na ponte. Dá pra coletar flechas aqui. Flecha de Silex, flecha de Sucata. Já vimos que tem mais de um tipo de madeira. Será que o negócio chega a um nível de Craftopia? Hum, mais madeira? Mais de um tipo de flecha. Nossa flecha de madeira. Ah, peraí. Ah, entendi. Não é possível prosseguir sem um arpel. Ah. Como é que faz arpel? Você descunde um arpel pra lançar aqui. Tá, e o arpel faz como? Tem que fazer... Tem que fazer uma bancada, não é? É. Vamos, vou... Será que a gente consegue explorar aqui em cima? Tem cara de que a gente consegue explorar aqui, sim. Peraí, vou ver que você tá... Ali, beleza, tô indo. Ih, tem cara de ser uma mina. Isso. Por que que não é um cara? Bom... Eu ainda não conheço uma localização chamada Mino. Mas podia ser um cara. Tem um baú aqui, mas não tem mais como subir, não. Sério? Só isso? Tem um abismo de Silex. Ah! O abismo do Trás-Firo, você precisa... Ah. Tem que pegar o arpel. Não tem que fazer esse negócio. Não tem que fazer. Vamos ver lá como é que faz. Aí, como é que é? Colete ferro. Aham. Eu já tava pensando nisso. Colete ferro. Aí, como é que é? Você precisa de... Lingote de ferro. Aí, pra fazer lingote de ferro, você precisa coletar minério de ferro. E precisa coletar carvão. Nossa. Ah, tem um lugar aqui pra gente descer, pra olhar. Peraí. Então, vamo aí. Lembrando que temos cinco minutos aqui embaixo. Livro. Tem um livro aí. Nova página de lore. Querida de alquimista. Ah. Nossa. Aqui tem um baú. Poção de saúde. Nossa, só isso? É, mas a gente mal consegue ficar cinco minutos nesses negócios, né? É. Então, não é bom também ser muito bom. Você tem um bom ponto. Eu acredito que isso daqui é muito mais pra gente se acostumar com a dinâmica do que pra... Com a ideia, né? O que é um bom tutorial, né? Porque uma das coisas que às vezes eu reclamo dos jogos é que os tutorials são muito longos. É, normalmente tutorial é um porre. Tutorial é um porre quando ele é mal feito, na verdade. Que alguns jogos... Ah, aqui tem mais um poço, né? Tem um poço. Olha, ele voltou até a água. Tô ganhando de um em um. Foi. Aqui tem mais um lugar pra descer. Tô indo. Ah, não. Falado em falso. Mas eu consegui sucata. Não. Tudo bem. Eu caí aqui. E o bicho não... Falzinho. Ali tinha sucata. Vamos lá ver. Arpel. Foca no arpel. Hã? Arpel. Foca no arpel. Ah. Eu achei que tu tinha encontrado um arpel. Não, ainda não. Zona protegida contra chamas. Precisa de sucata. Quatro de sucata, sete de corda e dez esporos. Quatro de sucata eu tenho. Esporos de mortalha consegue com os bichos do nevoeiro. Que não tem mais spawn. Então, vamos seguir o caminho pra cá? Eu preciso de mais uma sucata. Onde é que você pegou a sucata? Ali no vilarejo. Destruído. Onde talvez tenha se a gente conseguir chegar lá em cima. Naquelas ruínas. Quer tentar chegar lá? Vamos. Não sei se vai ter. Isso daí já é um problema que o jogo se colocou. Querendo ou não, né? A ideia é jogo cooperativo. E tu não tem como encontrar sucata fácil na primeira área. Pra todo mundo, né? Ah. Mas falta uma só também, né? A menos que tenha alguma coisa que a gente não tem descoberto. Para variar. Lobo. Tô indo. É, acho que não vai ter como subir aqui, não. É mais um lobo aqui. Tá chegando. Tem mais dois, na verdade. Um atrás de mim. Sucata. Ótimo. Ah, liberei o cajado. Esse é cajado mágico ou o quê? Gasula. Lock. Pique. Peraí. É, é mágico. Só que o cajado gasta... Onde é que vai ser uma sucata? Não, eu tô com quatro sucatas. Eu tô com três sucatas. Hum. Bandeira. Tá, então... Precisamos de mais uma de novo. Pois é. Frutas roxas. Será que vai ser que nem o arco que tem as frutas de cada cor? É, aquela... Meu, peraí. Isso aqui tem muito cara de ser minérios. Cadê meu... Concordo. Picareta. Silex. Silex e pedra. Bem... Bloco de telha de pedra. Mais um. Terra. Terra. Terra pra caramba. Não é muito consistente. O farm aqui, pelo que eu tô vendo. Aham. Deixa eu ver. Ah, seis de silex. Quatro ossos. Varinha mágica. E o cajado. Precisa de resina. Resina acho que deve pegar em árvore. Deixa eu ver. Hum. Parafuso de gelo. Carga de cajado. Ah. É, a varinha não precisa, mas o cajado sim. Tá, eu não sei se vale a pena continuar pegando esse silex, porque a gente nem tem o que usar. O silex seria pra fazer as flechas de silex, mas a gente ainda não liberou as flechas de silex. A menos que tenhamos liberado na bancada e a gente não tá vendo aqui. É, pode ser. Ah. Bom. Que estranho. A gente já tá vendo aqui as pedras de silex. Por quê? Temos um problema. Qual? É... Não! Me ressuscita, por favor. Se eu puder, eu ressuscito. Reviver, tá pra viver. É, porque assim, eu tinha visto que eu tinha três sucatas. E aí eu peguei mais uma e eu estou com três sucatas. Ah. Então a gente tem quantas sucatas? Afinal. Então eu acho que quando a gente tá na base, o inventário é meio compartilhado. Pois é, que estranho. Vamos voltar ali e ver o que tá acontecendo. A noite é do nada, né? Ah, eles ainda não estão com a transição. Só isso. Ah, transição zero, né? Peraí, onde é que é a base aqui? Eu nem sei pra onde é que é. É, pra cá, pra cá. Bom, não vi spawn de inimigo ali na base. Eu vou ver se destino dessas carroças aqui eu consigo sucata. Não. Tá. Já entendi. O que? Eu acho. É porque tá no baú. Tinha uma no baú. Aí o item que tá no baú... Ó, mas isso é muito bom. É. Isso é muito bom. Facilitaria. Posso fazer o meu? Por favor. Isso significa que os itens que a gente coloca no baú ficam todos pra fabricação. O que significa que vale a pena ter baús. Eu vou fazer mais um, inclusive. Ah, sei. Ah, bloco bruto de silix. Chegou a ver pra que que serve? Oi? Chegou a ver pra que que serve? Esse jogo fica aparecendo muito... É, construção. Bloco de construção. Ah, flecha de sucata. Flecha de silix. Flecha de madeira. Que as formas que eu tenho pra recuperar a minha vida? Runas. Raro. É, comida. E eu não sei muito mais que isso, não. Ah, fruta regenera a vida. Eu consigo usar fruta de alguma forma na fogueira? A fruta eu não sei. É, eu tô colocando os materiais propriamente de fabricação no baú aqui. Tá. Acho que se sentar na fogueira também regenera HP. Vamos tentar. Dá pra cozinhar cogumelo. E você fez carvão? Então. É que... Fazendo cinco desses, eu consigo fazer um bloco de construção. Você sabe que eu quero ver esses blocos de construção, né? Ok. Entendi. Ou seja, você está usando disso pra... Agora fazendo de propósito. Pior que o pessoal que faz alguns guias de von Rhein, eles dizem pra fazer carvão de propósito. É relativamente mais fácil, né? É... Tem alguma coisa que libera adiantado e que facilita a vida. Hum... Achei mais inimigos. Onde? Aqui. Adoro. Aqui. Aqui onde? Ah, eles devem spamar de noite, então. Eu tô achando que sim. Eu tô querendo saber se eles dropam sucata. Dropam runas. E pano rasgado. Pano rasgado dá pra fazer armadura básica. É, você já deve ter umas duas partes, né? Ah, colhe e come vagas. Tá. Ah, eu tenho as três partes já da armadura básica. Eu tô com duas. Não fiz as patas ainda. Os sapatos, no caso. Patas. Nossa, essa arma de duas mãos que a gente conseguiu é muito boa. Milho. Milho. É sério, eu consegui um milho ali. Aqui tem alguma coisa. Ah, tá. Aqui é o saída da caverna. Eu tô vindo destruir as coisas aqui no vilarejo. Vê o que eu consigo destruir pra pegar sucata. Não tem agora nada. Madeira, um monte. Onde é que aparece com esse... Ah, ali. Tá. Quais as comidas que estão ativas. Ou ativáveis, pelo menos. Não, as que estão ativas, tipo... Ah, tá. Tá, já entendi o que tu quer dizer. Tu tá se referindo ao canto... É porque eu tentei comer um... Tu tá se referindo lá ao canto... Superior esquerdo. Peraí. Eu tenho que admitir que a tocha nesse jogo também é bem feita. É. Faz diferença. Acho que na realidade seria bem diferente, mas ok. É, eu não sei... Não, eu não me naria tanto. Quando a lista... Ela é, mas ela é bem feita. Tem um galo que cantou. Então. Acho muito... Pergaminho. Bagas. Poros. Eu acho que tem um bago... Os esporos... Eu tenho quantos comigo? Eu tenho cinco comigo, os esporos. Na caverna... A gente conseguiu pegar alguns esporos na caverna. Se a gente voltar na caverna, a gente deve conseguir... Pegar mais... Na caverna... Naquela... Onde a gente passou no início. Tem o que lá? Tem esporos lá dentro. Tem uns cogumelos que pegam esporos. Tá precisando de esporos? Eu tenho cinco, só precisa de dez para pegar, né? É... Ah, só que a gente fica aqui dentro envolvido no shroud. Eu tô com quantos? Deixa eu ver. Tenho dois esporos. Precisa de dez para fazer o negócio. Tô vindo aqui na caverna pegar o máximo que eu puder. Nossa, que saco isso, né? É, só que eu não... Eu tô achando até que eu ia ter em outra caverna. Mas é... Mas a gente... Pegou com os inimigos, não foi? Pode ser. Eu achava que eu lembro... Será que não dá pra chegar ali embaixo sem morrer, não? Embaixo aonde? Bem ali embaixo. Deixa eu sair aqui da caverna. Eu vou deixar um... Eu achei que os cogumelos aqui dropavam, mas não dropam, não. Eu vou... Deixar os itens no baú ali. No nosso pequeno bilareiro rojinho. Nossa, baguncinha aqui. Eu gostaria que desse pra reconstruir propriamente esse forte. Mas eu acho que reconstruir ele não dá. Tem que destruir ele. Eu acho que daí libera pra... Fazer, porque... Usando a picareta, tinha como terraformar, né? Peraí, tô chegando aqui. Vou colocar a coisa no baú também. Vou botar mais um baú também. É... Devagar... Não sei pra que que série tá jogando. Eu também não, mas eu tô... Shift, click, coloca os itens. Ó, uma coisa que eu já gostei é que aparentemente dá pra os dois usarem. Ao mesmo tempo. Shhh... Como todos. Isso é algo que também me incomoda nos jogos que não dá pra fazer. Beleza. Qual que é a melhor calça? Ah, só tem uma que tá liberada, não? Pra fazer. Só que eu acho que a gente já vem com uma. A gente vem com uma. Tá. Que é... Esfarrapada. Tá. Uns nome bizonho também, né? Beleza. Lindo e osso. Tu quer ir na ponte e descer ou tu quer ir pra onde descer? Não, é antes da ponte. Ah, quer caminho lá pra descer e ver o que que tem? Ah, eu vou pegar as flechas que tão aqui nos baús, tá? Tá. Eu tô com as flechas de madeira só pra caçar coelhos, essas coisas. Tá. Ah, como... Tá. Vibra vegetal e galhos. Ah, você tá... Tô aqui. Resetou o baú? Que baú? Ah, nenhum item. Mas parece que o baú fechou. Ah, você tá aqui embaixo, tá. O baú fechou, mas não resetou propriamente. Então, tava falando da gente vir aqui pra baixo. Se a gente cair aqui e a gente volta, consegue voltar, sim. Aqui tem um caminho pra descer. Vamos ver se pra cá a gente encontra. Pessoal, aqui começa a ser a região dos cogumelos. Permaneça no caminho para que a família do Mortália não leve você. Essa salvação e estalógrafo. É creepy, né? Ah, eu acho que eu sei o que que é isso aqui. Ah. Se a gente vier por esse caminho, eu acho que a gente tem como passar pro outro lado da ponte. Deixa eu ver onde é que tu tá. Eu tô aqui no meio, já. Tá. Tipo, depois que entra aqui, o ideal é passar o mais rápido possível. Seguindo reto aqui, a gente vai subir e sair, provavelmente. Bora lá, então. Alguma coisa pra ler aqui? Não. Ah, aqui reseta o tempo de ficar aqui embaixo. Reseta? Coloca o coberto de micéle branco. Bola de fogo. Bola de fogo. É, aqui sai. Não precisava do arpão pra passar. Really? Eu só vim aqui por baixo. Eu só vim por baixo. Mas pra explorar a parte de baixo da ponte. Tu tá vindo aqui? Eu desfoquei um pouquinho, mas tô indo. É, o problema não é desfocar um pouquinho. O problema é desfocar demais e acabar... Ah, mas é cinco minutinhos. É, mas eu não sei... Aí pra subir precisa do negócio, tá ligado? Então. Ah, não precisa não. Mas eu não sei quanto tempo a gente ainda fica aqui dentro. Pronto. Ué? Ficou sem estamina? Ah, acho que sim. Ok, subimos. E chegamos em mais um acampamento. Como tem coisa pra ler. Mais um baú? Flecha de madeira e bandagem. Relato da construção da ponte. Beleza. Nossa, que creepy. Por quê? Ah, porque tem um corpo morto. E aí a opção de dormir. Sei lá, acho meio creepy. Tem um inimigo aqui. Coming. Que que ele dropa? Sucata. Sucata. Hã? Sucata? Uma sucata. Tá. Fibra vegetal, sucata e água. Consegui aqui. Ok. Você pode balançar entre os abismos usando o arpel, blá blá blá. Tá, aqui ainda é o arpel. Mas eu não consegui fazer o arpel pra mim. Porque eu não tinha sucata, nem os... Os poros. Hum. Nada aqui também. Aqui tem como passar sem ser... Não, não tem como passar. Tem como descer. Bora? Tô basicamente caindo. Tô subindo. É, eu achei que podia ter algum baú ali, alguma coisa. Ao menos não nitidamente. Bom. A gente tá sentindo falta de um fast travel, né? Olha, eu acho que nem... Não tô não, por enquanto. Eu sei que daqui a pouco eu vou sentir. Sim, mas por enquanto é a primeira vez que a gente tá vindo, né? É. Acampamento. Eu acho que aquelas pessoas são inimigas. Tu dá pra botar o arbusto aqui pra você camuflar. Calma. Cadê o arqueiro? Seis sucatas. Tá, dá pra usar esse daqui pra se camuflar. Ai, que legal. Tem um bowl aqui dentro? Não. Vasculhar. Sucata e tronco de madeira. Vasculhar. Sucata e fibra vegetal. Sucata e pêlo de animal. Beleza. Essas barricadas estão com uma cara de que dropam sucata. Câmara antiga. Ferreiro. Tã, 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 tã. Quem será que a gente vai conseguir? Quem será que está aqui dentro? Um inimigo. E eu tava explorando aqui fora ainda, peraí Eu achei que, tipo, ia aparecer já um aliado, tá ligado Aqui Acordar o sobrevivente E aí? Cajado de invocação Liberou pra mim Mas esse cara vai pra onde? Eu acho que ele tá lá no acampamento, alguma coisa assim Nossa, ele tem teleporte e a gente não Nossa, que maldade, hein Resivência nível 1 Tem alguma outra coisa pra explorar ali em cima Tá desbloqueando um monte de coisa aqui pra mim Pra mim também, ele tá liberando um monte de coisa Novo local Invoca sobreviventes resgatados para suas bases ao redor da Torre da Chama Tem fast travel Quando precisar de descanso, você pode fazer uma viagem rápida de volta à sua residência Basta M e navega Tá É só pegar ali em cima Ali na torre tem mais Aí você viu que tem mais um ponto de interesse? Aham Eu tô subindo aqui na torre só pra ler o que tem aqui em cima E pegar o... Baltazar Explosivo Ok Ok É muito 8 ou 80 esse jogo Como assim? Muito 8 ou 80 Ou você cai de uma distância que você morre Mas tudo bem Eu não guardo uma água Ou tu não leva dano ou tu morre É isso Exato Oxi Vai lobinho Vai lobinho Se eu pegar a arma é melhor Normalmente Mas talvez você possa tentar matar com o amor Consegui brincar de novo Não É que ela é diferente Ah tá É isso que eu tô comentando Ah, tem que fazer um arpão Arpel aqui Ou Dá pra quebrar? Vamos tentar Tá aparecendo dano? Tá Quanto que você tá dando de dano? É que eu não fui com a ferramenta Fada encerrejada Varinha de aprendiz Não, você tá ligado né Que eu fui lá Eu justamente fui do meu lado Que veio o item Opa Pera, pera Calma Inimigo Você de ajuda? Nível 3 Não, o trick que a gente pegou Eu acho que esse bicho era pra gente ter O que que ele dropou? Sucata E couro Nossa Tu acha que esse item era pra Ah Eu acho que a gente pegou o baú antes de matar ele Acho que a ideia não era essa não Ah Mas a graça é essa desse tipo de jogo Deixa eu só ver aqui Ah Ah Ah, varinha Tá Não, morri Existe um meio termo Tá, o ponto de rota é antes de passar montanha Achei que era passando montanha, mas é antes Tá É ali em cima Então volta Você tá ligada na tua vida? Tô Aí começa Eu cuido da minha vida Ok Aquela piada, né Cansei de cuidar da minha vida Vou começar a cuidar da vida dos outros Dos outros Todo mundo cuidando da minha vida Não precisa cuidar dela Ahn Mina de Silex pequena O que que será que tem aqui? Nossa, tipo Parece o nome do Nossa Aparece o nome de episódio de Dragon Ball Tá ligado Como assim? O que será que vai acontecer? A morte de Freeza Tem algum inimigo aqui pra baixo Acho que estão brigando Bola de pó Explosiva Como é que a gente O lobo e o carmelo tão brigando Não, é tipo O jogo Ah Ok Agora eu entendi Claro Por isso que tem aquele item Que a gente pode fabricar Que é tipo Uma asinha pra planar Porque o jogo Ele é cruel com as quedas Faz sentido Que agora eu lembrei Que tem o Glider Que não se chama Glider Porque a gente tá jogando em português Ah, mas então É a mina pequena, tá? Qual que é o próximo ponto? A gente tem que agora voltar pra base Provavelmente Encontre sobrevista Coloque na sua residência Um cajado de invocação Tá Eu vou fazer Fast Travel, então Fazer viagem rápida Eu tô só terminando de olhar Aqui o lugar Já tô voltando Tá Pelo menos Talvez Fique marcado ali A mina Pra gente poder Porque ela regenera Alguma coisa assim É, eu acho que Acredito eu Que tem alguma coisa a ver Peraí Mortalha de madeira Fazendo a viagem rápida Ok Fazendo a viagem rápida Achei aqui onde aparece o Cajado de invocação Cajado de invocação Posso fazer? Ou você quer fazer? Eu já fiz um cajado de invocação Pra voltar Tá Não, o cajado de invocação É pra colocar no carinha Na chama ali Ah Como é que coloca aqui? Não sei Então vamos descobrir Deve ser tipo apertar tab Alguma coisa assim Tab para preparar Ah Aí agora eu coloco o ferreiro aqui É, eu acho que é Oi 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 Ah, por que que você colocou ele aí? Trichata, né? Meu Deus É pra gente Produzir Produzir no primeiro equipamento Demorou muito pra não encontrar O bebê Ah, tá Entendi, pera Estufa de carvão Ok Forja Precisa de carvão Tá Fiz a estufa de carvão Meu pai do céu Ah Ok Agora a gente liberou mais um carinha pra salvar Eu acho Conjunto combatente Nossa Folhas metálicas pelo animal Resina deve conseguir em árvore, né? Estufa a carvão Pedra Ah, carvão Forja Estufa a carvão Estufa a carvão Eu já tô trazendo Não precisa fazer Eu ia colocar o negocinho Tudo bem Coloque itens do seu inventário aqui Pra deixá-los disponíveis pra instalação Depois que tu faz o cajado de invocação Tu basicamente fica com o Carinha Nossa, conseguiu um monte de coisa Tu fica com o Personagem como item pra invocar em qualquer lugar O que faz o estufa de carvão? Já falou com ela, faz carvão, né? Sim Ok, só colocar o que? Madeira? É, madeira e terra por algum motivo Tá, você conseguiu fazer? Eu vou deixar aqui no baú Precisa de carvão pra fazer Então precisa de terra Terra Eu tinha botado terra em algum lugar Você fez a estufa, né? Terra aqui Terra e Tronco de madeira Eu coloquei um pouco de terra aqui Não sei pra que serve o catrão Tá, tá fazendo Ok Ahn Solta Ahn O primeiro baú é o baú que eu tinha botado comida Três tochas Ahn Eu vou botar os esporas do mortale aqui Pra te fazer a paradinha Caraca, conseguiu um monte de coisa Deixa eu pegar e colocar as flechas de Silex Que eu consegui aqui Tá Tá Resina Fagulha Núcleo do mortário Pra conseguir o núcleo do mortário Tem que matar os chefes Resina consegue nas árvores? Eu acho que sim Você conseguiu mais Silex? Conseguiu mais flecha de Silex Mas Silex não Silex não, né? Eu nem tentei ainda pegar Silex Mas tem um lugar lá perto que consegue É Eu pego lá dentro É Resina consegue aqui nas árvores Não qualquer árvore Mas consegue É uma pena que Eles só deixam Acesso por pouco tempo no jogo E eu não vejo como é uma pena Ahn Por quê? Eles vão deixar o tempo suficiente O pessoal testar Só isso Ah, mas é que eu digo no sentido do Ah, eu de fato prefiro Que seja algo limitado As horas, né? É, eu prefiro de fato também Ah, é, eu prefiro algo limitado Em termos de coisas pra fazer Do que Limitação de tempo, né? É que também a gente tem o costume De jogar mais De boas Exato É, isso é uma outra coisa Tu meio que te esforça pra Ir o mais rápido possível, né? É que é meio É algo que a gente Normalmente não faz Só que aqui Pelo que eu tô vendo Eu tenho que Passar toda a parte Dos esporos Pra liberar o próximo carinha Tá bem Planador Tá, o mortalha O mortalha de madeira Você não tem, né? Não Tá, só pra ter certeza Tipo, vai que Vai que se esforça Eu tenho Ok, forjar uma arma Espada precária Uma clava com esporos Espada precária Precisa de tronco de madeira Pregos e sucatas Então vamos fazer Uma espada precária Pra mim Não é, clava com espetos Não esporos Folhas metálicas Faz como? Já chegou a fazer Alguma coisa de carvão? Olha, deixei lá fazendo Aí coloca a forja Pra nós Assim que terminar Por que que eu não consigo Colocar aqui? Ok Ah As espadas Enferrujadas Dá pra reciclar Agora E aí Vem sucata E madeira Muito bom Ah Demora Demora pra fazer carvão, tá? Tá ainda produzindo Tá fazendo Então vamos aproveitar E colocar o máximo possível Demora um pouquinho Demora um pouquinho Pra fazer Dois na fila Tá fazendo o primeiro Meu É Bom Então peraí Deixa eu colocar Mais madeira Lá Porque senão Eu já fiz Uma espada melhor Pra mim Tá Ah Fazer 15 em 15 Nossa Ah sim É Tipo Pelo menos Não faz nenhum Ou menos Ok Não Já fez 15 ali Já dá pra fazer Você sabe Que tipo Vai fazendo as paradinhas Que eu tô Meu Deus do céu Casinha Tá Eu vou fazer Eu achei Que Eu fiz A outra Negócio de carvão Porque eu achei Que tu não ia fazer Daí Quando eu vi Tu tava fazendo Aí tu tinha feito Já Em minha defesa Eu falei Bem alto Abrigo Precisa de uma loja Dequada para forja Só encontro Tá Fogo Polificador Loja Como assim Precisa de uma loja Tem que colocar ele Em abrigo Ah Agora dá pra melhorar O Alasca de espinha Ah Pra isso que usa as runas Pra melhorar Nossa Gostei disso Tá Ferreiro Forja O que precisa Precisa de tronco de madeira E eu coloquei Todos os troncos De madeira Que a gente tinha Onde 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 Gosto de fazer carvão Beleza Só pegar aqui Bom Eu tô gostando Que tem a questão De resistência Elemental E frio Você curte É que pelo que eu entendi Tu pega a resistência Pega resistência a gelo E ela funciona Pra se proteger Do frio E do elemento Gelo Mas eu gosto Dessas questões Eu acredito Eu acredito que tem que colocar Depois é só Tu pegar o item Dele Pra reposicionar Mas ele precisa De um abrigo Eu tô Fazendo a casa Terminando a casa Aqui Que daí a gente Aí você bota ali pra dentro Acho que deve ir funcionando É que não tem telhado Ainda Mas Deixa eu colocar A forja dele Peraí Coloquei a forja Que tá interrompida Por quê? Ah Pra fazer Folhas metálicas E aí tem que colocar Carvão Sucato Ok É Deixa eu pegar Um pouco de sucata Agora a questão é Tá Só que não quero Colocar toda a sucata Pra começar não Aqui Ah É uma coisa Que eu não sei Como é que faz É o Tá Eu coloquei Pra fazer Algumas folhas Metálicas Pra ver Como funciona Ali direitinho Tá A tocha Foi destruída Ou apagou ela? Tocha Ah Fogueira Não fiz nada Ou seja De tempos em tempos Tem que fazer Uma nova Ela não foi destruída Será que não tem Que colocar Alguma coisa Dó dentro? Ela sumiu Ah Ok Segurar Espiria de milho Pra cozinhar Será que Vai ser coca? Parece que não Ah Desculpa Ok Tá Pera Por que que ele pula Costelinha de lobo Tá É Eu podia ter feito Mais rápido A casa Mas tudo bem Por que? Por que? O que que tu descobriu? Pega o O martelo de construção E tem as pré-prontas Aí Sim Aí você tem Os blocos Blocos de 1 em 1 Você tem os blocos Pré-prontos De 2 metros É 2M Aí tem 4M Aí tem telhado 2M E telhado 4M Depois tem terreno Tô paciente Eu te falei disso Quando eu vi O negócio De construção Eu não tinha visto Essa segunda divisão Aqui Tá mais Ok Bom Pelo menos a forja Trabalha sozinha Deve ter depois Alguma forma De fazer As comidas Sem ficar Mexendo Tem que fazer um planador Planador Aqui Quem precisa do Planador Implinação Produção Manual O planador Cargada de invocação Pera Cadê o planador? Eu tinha visto ele antes Não é aqui O mochila Bancada Coloco Planador Mortalha de madeira Esporos do mortalha Tem que explorar lá A próxima região Ok Tem como fixar Os itens que a gente Precisa Receitas Para a gente fazer Bancada Alguns blocos de construção Para construir uma loja Para o ferreiro Poço de lixir Poço de lixir Ok Tem que enfrentar o mortalha Você refez a... A fogueira está aqui do lado Aqui Vamos lá na região do mortalha O que que é essa região Que você está falando? A próxima missão Tá Você já conseguiu... Coloca o ferreiro ali dentro Para ver se aparece alguma coisa Tá Peraí Tem que pegar o item dele Não apareceu nada demais agora Aquela parada do loja Ainda está pedindo Ainda está pedindo? Eu acho que foi Deixa eu ver se foi A ferreiro precisa de uma loja Ainda não deu certo Eu acho que tem que colocar Talvez a bancada Da dentro Não sei Mas só está aparecendo Para produzir Não para conversar com ele É, mas ele ainda não tem telhado aqui Então, por isso Ah, não sei Eu estou... Vai que, né? Eu preciso de madeira Porque a gente botou todas as madeiras, né? Para o... Uhum Ele tem um machado melhor já para fazer? Não que eu tenha visto Peraí Ferramenta melhor Ele tem um escudo melhor Peraí Tem como melhorar o equipamento Com ele Ele tem armas Armaduras melhores Olha só Ele tem uma armadura melhor Que não precisa de placa de ferro Mas precisa de sucata Para alguns itens Peraí Gazua Picareta Ele tem machado de corte melhor Só que eu preciso de mortalha de madeira E mortalha de madeira tem que ir lá no negócio A gente não tem Tá Tem como fazer pratos Para decoração Que gasta sucata É... O escudo da valentia Precisa de troncos de madeira E cores metálicas A gente precisa pegar mais sucata Para vamos fazer... Coisas aqui Se não, não adianta muito Vamos lá na outra missão Vamos A espada melhor Como é que precisa? Acho que é só sucata Que precisa Mas tem o outro É prego É prego E sucata É tronco de madeira E também tem a clava Com espetos Que ela dá mais... Até dá mais dano E tem mais impacto Ah, eu prefiro a espada A clava não é necessariamente melhor Porque se os inimigos não... Se os inimigos tiverem resistência Como é que você fez pra... Como é que você falou que dava pra... Desfazer os itens Estando perto do ferreiro Alguns itens Simplesmente apareceu Para eu reciclar Caraca Aqui tinha um coelhinho Deixa eu ver Personagem... Reciclar Aqui Outros atributos Não liberou Runners Apareceu Runners Ah É, não sei o que que dá cada item Ah, pra mim todos deu Runa Nenhum deu sucata? Não A varinha você já tem? Varinha normal Não Mas também não tô muito interessado Nela por hora Tá Beleza Tá, vou só guardar os itens e bora daí Tranquilo, tô aqui já na ponte Um negócio pra descer a ponte Eita Hum, tem dois pontos O ferreiro precisa de uma loja e testou o poço de elixir Eu tô aqui na entrada do negócio pra... Ainda não tô propriamente descendo Tô indo Tô aqui na descida Pra... Como tem cinco minutos Eu quero entrar contigo Porque senão não vai dar bom Hum... Achei Você já tá embaixo, né? Ah, já comecei a descer aqui Tá Chegando Aí a tradução de bloqueio está bloco Tu desceu Já Como é que você... É que eu... Ah, você desceu pelo outro lugar, tá Eu nem sabia que tinha outro pra descer É... Aqui, líquido de mortalha Beleza Tem que coletar essas coisas aqui Mais madeira de mortalha Tá, é... Pra cá É o que eu marquei Tem um inimigo Madeira de mortalha vem de qual? Dessa árvore aqui? Não sei se é exatamente essa árvore Peraí E mais um inimigo aqui na frente Bem mais eficiente essas armas Cuidado que os negócios aqui explodem É dessa árvore mesmo Explodiu os negocinhos Galhos Ok Isso aqui é um árvore normal Não, não é não Ela só tem estética normal Vengada espiritual É... Dois minutos Vem Tu tá cuidando do tempo? Tô com 2,40 Tá Restaurar tempo É... Deu mal restaurado aqui Ótimo Pra mim também Você consegue usar também o item? É... Tem um outro aqui Mas o que eu usar Você não consegue usar Não, usa pra mim também Ah tá Peraí Ok Eu tô achando que tem que restaurar isso Eita Tá Ainda tô relativamente bem Os faróis do retorno Reabastecem O tempo máximo Tá Ah Tá Só que tem que descer Aqui É, bora Peraí Foi Tipo de comida Tipo de comida Não se refere A comida específica Mas a carne Por exemplo Cogumelos Frutas Ok Esse daqui É o primeiro chefe Provavelmente Tô indo Tô Apagando a trajetia Beleza Será que esse bicho é forte? Acho que não Tô Tô bem Tcharam Coletando Coletando Núcleo Runas Machado Depois eu vejo De alcançar o machado Derrubia com o machado De lenhador Peraí Machado de lenhador Destrói isso aqui Com o machado? Aham Ponto de habilidade Tá E aí nem restaura O nosso tempo É isso? Destrói o poço de elixir Elixir Como? Aqui é a raiz da mortalha Tá Onde é que tá o poço do elixir? Aqui é a saída Bom Vamos começar saindo Que a gente vai precisar Recuperar o tempo Pra começar Tá vindo? Tô E o personagem está Confortável? Não Com calor? Não Está com abrigo? Sim Eu pensei a mesma coisa É Eu tô achando que o poço de elixir É o poço de elixir Eu acho que tá aqui fora Achei um baú E uma varinha melhorada Poço de elixir É aqui Tá me zoando Ah tá Eu sou muita pessoa que cai Cara Ah aqui tá pra restaurar tempo Tá peraí Estou sem estamina Pra subir Meu deus Saco Tá Como é que eu destruo o poço de elixir Tá concluído Eu destruí ela E tá destruído Bom Esse tá completado Só que a gente ainda não tá Fora propriamente da mortalha E a gente precisa ainda de madeira da mortalha Então Vamos pegar mais madeira Muito bom Eu fiz exatamente o que eu não devia ter feito Comi carne crua Dois inimigos aqui Vai me casinha Legal Fazendo participação especial Tá me olhando tão bonitinho Ok Eu realmente preciso fazer uma modificação muito importante no meu inventário O que seria? Não colocar carninhas cruas no meu atalho Na barra de atalho Onde é que tem madeira de mortalha? Eu tô pegando aqui Coelhinha Praticamente invulnerável A mortalha, né? Peguei mais uma perdida Galhos Pedra de mortalha Pedra de mortalha Na verdade não é pedra de mortalha não É pedra só Mas tá dentro da mortalha Eu acho que eu achei a saída Mas não achei mais madeira de mortalha Ah, achei silox Ó Ah, isso aqui já é tronco de madeira Apesar de estar dentro da mortalha Ah, achei que mais madeira de mortalha Tá Vamos voltando Fazer o abrigo do ferreiro Tá, deixa eu só ver se aqui dropa Estranho Não dá pra fazer viragem rápida Dentro da mortalha Que merda Ah, que ótimo Que do céu Inimigo? É Enquanto eu tava no inventário Mas eu tô saindo Eu tô quase morto Nossa Tem um minuto pra sair Será que não tem como subir aqui? Ah, tem como sair Não, saí Só subir Aham O problema é encontrar um lugar pra subir Isso é isso Conhecidentemente Estava numa região Que dava pra fazer isso Ah, eu tô fazendo agora Viagem rápida E eu vou deixar a varinha E o arco Dentro de um dos baús Solta Tá Oi Tá Viagem rápida Posso fazer um planador Ê Fiz um planador Épico Tá É Eu consegui Um machado lendário Opa Já olho Brutrovão Brutrovão caído Cabeça Material Material É O drop do bicho lá Machado Brutrovão Carinha de aprendiz Brutrovão caído Cabeça Deve ser algum troféu Por que que será que tem um monte de itens? Ela chama da glória Clória produz Cogumelo Cogumelo Vermelho Cogumelo Cogumelo Canelo vermelho grelhado... Beleza... Deixa eu só ver uma coisa aqui... Preciso de mais carvão não, de mais sucato... Pera aí... Então... Isso é fácil de resolver... O máximo de carvão que pode ter lá no inventário é 50 Ok Agora vai começar a produzir mais sucato... Mais placas... Combatente Ascensão... Não... Deixa eu fazer... As partes da armadura... De couro que não precisa de sucato... São duas... Certo... A torre antiga... Diz que eu subi da torre... Tá... Câmara antiga Ferreiro... Tá... Tem... Um ponto de interesse lá... Para a gente explorar... E a gente tem que conseguir mais sucata... Ou um jeito de fabricar sucata... Boa pequeno... Pregos e tronco de madeira... Eu vou... Terminar aqui a... A casa... Tem alguns itens mais que tem para fazer... Não... Não parece que tem mais nada de interessante... Hum... 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 É... É... Entendi... É... Faz alcatrão... Na fogueira... Não... 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 Carvão... Ok... Cera... Pregolônia... Beleza... Hum... Será que terminou lá? Tá... Terminou... Temos mais placas... Temos agora 3 placas de metais... Metal... E eu estou achando que a gente precisa de 5... Pelo menos... Para fazer o escudo melhor... Hum... Tá... Deixa eu ver aqui... Ah... Escudo da Valentia precisa de 5 folhas metálicas... Ah... Então... Ainda não dá para fazer não... Hum... Essas armas lendárias... A moral delas é que dá para melhorar... As outras não dá? Ainda não liberou para melhorar as outras... E iluminação... Algo que estamos precisando, né? Tá bem escuro, você não acha? Eu... Tô colocando aqui... Dentro da casa... Alguma iluminação... Que ilumina quase nada... Tipo... Muito pouco... Muito pouco... Não desperdice... Tem mais... Ah... O ferreiro está com... Já está com o... O telhado em cima dele... Machado de corte... Machado de corte... Ele já está preso? Dá para fazer um machado de corte melhor... Nossa... Você colocou assim a iluminação... É só isso que tem de iluminação? É só isso que eu vi... E eu achei que dava mais... Mas ela não dá muito... Bem escuro ainda, né? Aham... Deixa eu ver... Se tem como eu destruir esse poste aqui... Aparentemente tem como... Não sei quanto você pode levar... Mas tem como... Pra quê? Ele não vai dropar o poste... Eu sei que não vai dropar o poste... Mas eu quero ver o que ele vai dropar... Badeira! Mas que dropa alguma coisa... Para fazer a lamparinha... Você está sendo confiante demais... Não... Não dropou nada... Realmente... Só ficou mais escuro... Parabéns! Ai ai... Eu mereço... O que foi? Eu pelo menos testei... Eu tive a coragem de testar... Como é que é, né? Enquanto isso eu não fiz nada, né? Quatro sucatas... Quatro sucatas... Aqui... Resinei aqui... Então a madeira dá pra colocar aqui... Beleza... Mais um catrão... Ok... Nossa! Do nada! Sim... Do nada... Dá um... Susto... Vamos lá no outro ponto de interesse... Embaixo da ponte... Depois vamos na... Na missão... O começo desse jogo... Está particularmente devagar... Mas é que nem a gente jogava arte... Olha a casa... Como é que está... Ah... Está ficando legal... Não... Deve ser bem assim que se faz uma casa na vida real, né? É... Olha por onde que eu começo, né? Podia ter começado pelo telhado... Podia ter começado pelo telhado... Ai... Claro que o Henrique pegou o meu baú... Tinha teu baú... Ai eu botei um monte de coisa de construção no baú... Ai você foi lá... E encheu de outras coisas... Não encheu de outras coisas... Não encheu de outras coisas... Coloquei dois itens... E faz com que agora eu não consiga colocar os meus itens... Ah... Entendeu o problema... Tá... Entendi... É... Tem a mina aqui para a gente explorar também... Definir como um ponto... Será que a gente consegue chegar aqui agora nessa mina? Tem alguma coisa interessante ali em si, não? Hum... Vamos descobrir... Espera aí... Onde é que você está? Deixa eu ver... A Mona está... Opa... Em cima do meu computador... Ah... Sentou... Beleza... Ah... Tem estamina... Tem que... Consome estamina... Usar o... O arpel... Hum... Tá... Nossa... Preciso bem mais estamina do que eu achei que precisaria para subir... Consegui subir... O que que tem aqui em cima? Uma casa... Um... Um lobo... Caraca... O que que aconteceu? O que você subiu aí? Eu subi aqui... Eu não estou conseguindo reviver... Eu levei um ataque... Explodiu alguma coisa... Como que você conseguiu... Como que você subiu aí? Eu te revivo se eu conseguir subir... Ah... Eu subi com o arpel... Eu acho que eu não perdi nada dos meus itens... Mas... Onde que está o arpel? É... Tu equipa ele? Não... Sim... Eu sei usar o arpel... Mas onde é que você enfiou o arpel? Pra... Ah... É ali que você subiu... Tá... Então... Tô chegando de volta... Porque eu recitei... Eu tô achando que... Ou eu... Tinha algum... Chegando... Podia te ajudar... Então... O que que eu posso dizer? Foi... Algo... É... Eu levei tanto dano... Que eu olhei assim... Caraca... Eu acho que não é por aqui não... Eu morri num hit... Mas... Por quê? Foi alguma coisa que explodiu... Cara... Eu não tô conseguindo subir ali... Pera aí... Pera aí... Pronto... É só pular quando tá chegando ali perto... Que no balanço ele volta... Acho que é a estamina... É... Debaixo aqui... Eu vim... Pelo de baixo... Tá... Eu tô vendo ali o carinha que me matou... Mas eu não sei se ele me matou... Por sorte... Ou... Porque ele é forte mesmo... E ele tem um totó... Um totó... Um totó... Tu tá vindo... Ou é que eu tava esperando a estamina... Coisar... Porque... Hum... Onde é que tá o bicho? Tá ali... Ali tá... Pera aí... Nossa... Ele parece ter uma... Nível 1... Nível 1... É não... Foi só na sorte mesmo que ele matou... Ele te acertou já de novo? Não... Ele acertou um barril explosivo ali do meu... Tava ali atrás... É... Acho que esse aqui é o teu traquinho... Aham... É... Temos alguns barris explosivos... Eu vou explodir eles, tá? Ah... Ah... Não... Pera... Vamos... Tem um baú aqui? Não... Vasculhar... Aqui em cima tem... Use uma ferramenta de terraformação ou explosivos para forjar um caminho pelos destroços... Ah... Tem que aqui... Tem uma gasua... Lockpick... Pra abrir um baú alíptido de uma Lockpick... Use uma ferramenta de terraformação... Ah... Pera aí... Essa daqui é fácil... Pera aí... Essa daqui é fácil... Hum... Baú... Machado primitivo... Arma corpo a corpo... Eu vou... No acampamento fazer um... Uma gasua... Gasua e já volto... Tá... Bastante coelhinhos por aqui... E uma caverna ali pra cima... Deixa eu vir... Neste alto de um lugar... Sem morrer... Pra olhar a vista... Ah... Tem uma ruína aqui embaixo... E essa ruína... Não é... Exatamente o ponto de interesse... Mas parece ser o ponto de interesse... Que eu marquei aqui por cima... O inimigo num golpe de sorte... Me matou num golpe... Aí eu pensei... Será que ele é muito forte? Ah... Inimigos aqui em cima... Onde é que você tá? Onde é que você tá? Aqui... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu só seguia... A... Pra cima... Da casinha que a gente explorou... Mas agora eu estou indo pra outro lugar... Eu peguei uma pedra... E eu peguei... Alguma coisa que eu não sei... Eu acho que eu achei... Ferro... Sucata... Provavelmente... Deixa eu descobrir... Sal... Eu encontrei sal... Ah... Sal... Não sei nem pra que que seria... Mas eu encontrei... A gente já tá voltando... Tô indo... Tá... Nossa... Abriu um buraco... Na parte de baixo... Mas... Nossa... Que bosta hein... O que houve? Eu achei a de madeira... Aqui dentro... Bem inútil... Ah... Então vamos seguir... Hum... Achei que ia ter mais sinal... Não tem mais sucata aqui... Pro... Ponto de interesse? Vamos... Vamos... Primeiro aqui em cima... Que tem inimigos... E aí depois a gente vai ali no ponto de interesse... Vamos... Primeiro eu quero pegar sucata... Um inimigo vindo... Em mil 3... E aí... Em mil 3... O que é que é? Nossa... Esse lobo... Parece um Warg... Tem dois aqui... É, eu consigo bloquear. Aqui tem alguma coisa para ler? Tu viu que tem aqui uma caverna com explosivos né? Se afasta... Tem alguma coisa de baú... Varinha de aprendiz, machado de carrasco Alguém parece que não está prestando atenção Não era... Eu peguei um negócio e fui num vasculhar E aí depois do vasculhar ativou o negócio Só isso Aqui é a caverna que eu vi antes? Acho que não Ou é? Não, não é Vamos ali no ponto de interesse Tentar chegar a partir daqui Espera aí Bobo Nível 3 Aqui está a caverna que eu tinha visto antes Ah, tem um planador agora Você não está com planador? Tô, mas eu não sei como ativar ele É só apertar espaço Eu achei que ele ativava sozinho Aqui Come uma frutinha Carne aumenta o HP máximo E a frutinha regenera a vida Ah, não tem uma frutinha comigo Ah, você viu isso aqui? Isso aqui o que? Ah, eu acho que é onde eu peguei o sal É, aí é onde eu peguei o sal É, sal Tá, tá vendo isso Onde é que você foi? Na caverna Você falou que era para a gente ir para o ponto de interesse Ah, eu vi a caverna Aqui é a passagem de caverna Tem Silex aqui Tu quer ir para o ponto de interesse antes de a gente explorar a caverna? Vamos vir para cá Silex? A lot of Silex A percepção da luz fora da caverna é muito boa Lobo 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 Dois Um, dois, três Um, dois, três Ok Pelo menos Ainda não encontramos aranhas Lobo Lobo Ameaças por perto Cadê o lobo? Ameaça? Tô ouvindo o lobo aqui O que? Hã? O que? Ah, ele tá travado. Travado. Tá, no caso. É bem eficiente de... Segura a tocha aqui um pouquinho. Não. Isso aqui. Tô achando que é só Serex, mas eu quero conferir. É Serex. A saída tá... Aqui. Aqui. Lá... Não. Deboeiro. Mas é só aqui. Tem uma continuação ali pra cima. Tem uma continuação ali pra cima? Uhum. Vamos ver. Ah, aqui. Eu não sei se é continuação ou só algum ponto específico. Não. Deixa eu vir aqui fora. Ah, tem um safe checkpoint aqui. Pronto. Pronto. Onde é que estamos? Estamos... Um lugar bem alto. Tá. Vamos tentar subir mais a caverna. Ver o que a gente encontra. Pode ser. Eu tenho uma certa sensação que não vai encontrar muita coisa. Mas tudo bem. Eu também acho que não. Não. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ahn... Ali é um coelhinho. Tá. Silux. Aqui tem uma casinha. Uhum. Fruta. Amém, senhor. Lose. Lobo. Dois lobos. Por isso. Ah, não. Eu não tô vendo a barra de vida deles. Foi. Tô no nível 3. É. Tem dois ou um ali? Dois. Por isso. Por isso a confusão. Será que esse jogo tem bugs? Ah, eu vou ser sincera. É que eu achei pouco. É, não. O jogo tá muito bem otimizado. Vamos com calma aqui na casinha. Antes que a gente leve uma explosão desgraçada. O que a gente tem? A gente tem uma flamura. A gente pode fazer uma das melhorias lá do altar. Ahn. E tem milho aqui. Milho? Eu tô achando que tem milho aqui. Frutinha. Foda. Foda. Você podia deixar as frutinhas pra... Ah, se bem que eu tô com full life agora. Ok. As frutinhas é realmente tipo... Lobo? Onde? Eu não sei. Eu só ouvi. Vai Henrique! Acredito em você! Eu não tô tranquilo com o outro. Tá sem flecha já, né? Tá sem flecha? Não. E eu não tô usando as flechas que eu tenho comigo. Não sei se dá pra plantar de novo. Provavelmente. Ou se dá spawn de tempos em tempos aqui. Se dá spawn de tempos em tempos aqui ajuda. Não é que a gente nem sabe se essa fazenda tem dono ou não. E já tá roubando tudo, né? Estamos colhendo pelo proprietário. Arrendada a terra, né? Caraca! Que isso? Ah. Não tem como abrir. Caraca! Caraca! Será que tem alguém em casa? Ah. E aqui tem uma porta aberta. Ah. Espera aí. Não dá pra... Simplesmente construir aqui. Sim. Porque a gente não tem a prop... Três lobos. Acres pacíficos. É, não é uma... Acres pacíficos. Acres pacíficos. Bem uma porta aberta que tinha ali, né? Mas tudo bem. Acres pacíficos. Acres pacíficos. Nossa Opa Agora vai ser interessante Deixa eu só ver meu personagem Pra ver o que que posso fazer Nossa Será que aquele monte de bicho ali também é pacífico? Onde? O quê? Possível Aqui, avisa quando tu precisar de ajuda Um A A A A A Nossa, eu me sinto tipo a primeira vez fora de casa, tá ligado? Por quê? Acho que é a primeira noite que a gente tá tão longe de casa Sua existência é base contra a venenoia Pulo E eu descobri a habilidade pulo duplo Ainda não posso pegar ela Não acredito Pronto E tem uma habilidade que aumenta o tempo que eu posso ficar na mortalha também Ah, ali tem mais um acampamento Vazio Sem inventário É isso É esse inventário Nossa Machado primitivo Como é que tu tá de inventário? Tem um espaço É, então vamos voltar na base Já que a gente tem um waypoint ali do lado Mas a gente consegue usar pra voltar depois? Tem um altar da chama pra gente usar que vai ser perto ali dos Acres Pacíficos A gente pode ir pra residência nível 1, tranquilo Igual não adianta a gente ficar explorando sem inventário, né? Vamos só ver se a gente não consegue chegar no segundo andar da casa vindo aqui por cima Tá Tá Onde que... Ah... Você está vendo mesmo o que eu estou vendo? Tô Tô Vamos? Não, não Provavelmente vai ter muito loot bom que eu não quero desperdiçar lá Tá Eu achei que... Aqui Aqui o que? Ah tá Aqui Obrigado por me derrubar Desculpa Niki, agora a gente encontrou uma boa base Cara Um negócio legal Bem decorado Bem decorado Partiu dormir? Passar a noite aqui Olha, isso daqui é praticamente uma base pronta Pois é Dois machados Dois machados Eu não preciso estar na base pra reciclar os itens Nossa, que bom É, mas não é qualquer item que dá pra reciclar, né? Ah não, não é É só isso aparentemente Se a gente dormir aqui, a gente passa a noite? Tem temas Parece que não Parece que não É Casa 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 Melhorar equipamento Ah, já conseguimos mais itens que dá pra melhorar E o que precisa pra melhorar? Runa Ah Ok Conseguimos Conseguimos uma sucata sim Já tava com aquele pensamento Ué, não conseguimos mais sucata Mas achei no meu inventário Eu vou colocar a terra direto aqui É Eu vou colocar a terra direto aqui Ah Ah Tá Aprimorar altar Núcleo de mortalha Aprimorar altar Fortalecer chama Fortalecendo chama O que que mudou na nossa vida? Não sei Ok Encontre os dois Ah Um novo local de campo mapeado Ok, dá pra ter mais altares É, tanto que tá escrito residência 1, né? Supõe-se que... Sabedoria popular Artesões A chama Oficina Esbancada Estufa Ah Tem mais coisa aqui Pode pegar o que? Runa Pode Eu quero fazer armadura de combatente Mas precisa de um monte de folha metálica Não consegue fazer? Ah Aqui tem que fazer ainda mais folha metálica Folha metálica Só isso Mas assim que for fazendo Eu tô tentando organizar aqui um pouquinho melhor nossos itens Porque a gente tá com um monte de Um monte de coisa desorganizada e tipo, tá todos os baús cheios, tá ligado? Uhum 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 A gente ainda aparece aqui pra mim Acho que todos os servidores caíram Todos os servidores caíram? É, vou fechar e abrir de novo Uhum É porque Eu cliquei pra procurar o servidor E aí só tava escrito Tipo, não achou nenhum fibra Madeira cabe bastante Fibra vegetal máximo é 200 Tá compilando shaders Ok Ah, bom Eu tava olhando Eu tava olhando É, tentando descobrir quando que esse jogo lança E aí Só existe rumores E é literalmente Pode lançar em outubro, novembro, dezembro, janeiro Ou seja, não serve pra nada É, não Procurar o servidor Mostrar nas sessões de amigos Peraí É, tá fora os servers Tá É, só que aqui também não tá funcionando algumas coisas que eu tô fazendo Eu acho que foi algum problema Ah, eu acho que eu já sei o que que houve É A Steam lançou alguma atualização nesse horário E... Fazeu É, deu queda Geral É, eu vou Encerrar agora aqui também E daí eu vou sair e abrir de novo Eu acho que tem que atualizar a Steam Preparar ali de trabalho Preparar ali de trabalho